Olá meus cupcakes e aí tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer um delicioso cole recheado com ninho que é sucesso e Nutella. Mas antes não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um like no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também claro né de ativar o sininho para saber das próximas receitas e dicas. Vamos lá? Então para começar nós vamos fazer aqui um brigadeiro de leite ninho. Então vamos lá. Então pessoal aqui nós vamos colocar na panela o leite condensado, o creme de leite, o leite ninho. E agora nós vamos levar ao fogo. Então pessoal aqui o nosso brigadeiro de ninho já engrossou e agora né a gente tá vendo aqui que ele tá desprendendo do fundo, já está grosso no ponto. E agora a gente vai aguardar esfriar. Então pessoal, o nosso brigadeiro já ficou pronto. Enquanto ele esfria nós vamos preparar aqui as casquinhas do cone. E primeiro nós vamos derreter aqui o chocolate, é um chocolate fracionado né, para poder fazer os cones. Nós vamos derreter no microondas. Uma coisa importante quando a gente faz o cone é que nós precisamos selar o cone com chocolate, para a gente poder colocar no recheio e o cone não murchar, tá bom? Então vamos lá? Então pessoal, aqui ó, já foi derretido o chocolate. Eu coloquei um minuto e meio no microondas e foi o suficiente. Como esse daqui é fracionado e não precisa da chocitério, ele é próprio para banho. Nós vamos colocar o chocolate dentro, dentro do cone e aí nós vamos preencher ele, porque ele tem que estar todo selado. Depois que a gente percebeu que a gente já conseguiu cobrir tudo com chocolate, a gente já vira e tira o excesso. Tirado o excesso, nós vamos colocar ele na própria bandejinha do cone, a gente deixa secando. E nós vamos fazer isso com todos. Então pessoal, aqui eu esquentei 15 segundos a Nutella, porque é mais fácil quando ela tá um pouquinho mais mole. E nós vamos usar aqui para rechear. Então eu vou colocar aqui em todos os cones a Nutella no fundo, né? Nós vamos colocar a Nutella no fundo e nós vamos fazer isso com todos eles. Nós vamos colocar o nosso brigadeiro, né? Vamos colocar encerrando aqui o cone, né? E vamos fazer isso com todos. Então aqui o chocolate está derretido, ele está bem molinho, né? E agora nós vamos pegar o nosso cone e vamos banhar só a ponta para a gente terminar de selar. E aí, nós vamos fazer isso com todos e deixar secar. E é só isso pessoal. Depois nós vamos embalar.